A polícia capturou nesta quinta-feira, em São Paulo, um homem acusado de cancelar o CPF de Fabiano Alves de Souza, o Paca, e de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Os dois eram líderes do PCC e foram cancelados a tiros em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Tiago Lourenço de Sá, conhecido como Tirídica, também era integrante do PCC. Ele recebeu a ordem da cúpula do PCC para cancelar o CPF de Paca e GG do Mangue, e foi devido um racha na facção, que levou à execução dos dois líderes. Durante a operação feita para prender-lo, ele jogou seu carro contra os policiais e teve o veículo atingido por diversos tiros. Mesmo com os quatro pneus furados, ele tentou fugir, mas foi capturado. Tirídica levou um tiro de raspão na cabeça, passou por atendimento e foi levado para o Departamento de Polícia, no centro da capital. A segurança foi reforçada no local devido às ameaças e para evitar um resgate do criminoso. A ordem de prisão contra o criminoso foi expedida em 21 de agosto de 2018 e desde então o ele estava foragido. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Tiago e Carle Newton Pereira Maltas trabalhavam para GG do Mangue, que morava em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, mas mantinha negócios no Ceará. Os dois eram os encarregados de manter o comércio das drogas ilícitas no Estado com a mercadoria vinda da Bolívia. Eles traíram o patrão e são apontados como dois dos quatro atiradores que mataram GG do Mangue e Paca. Carle Newton foi preso em Aracaju, em abril de 2019. Também estão envolvidos no crime os outros participantes, que são, André Luiz da Costa Lopes, o Andrezinho da Baixada, Jeft Ferreira dos Santos e Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, apontado como mandante. Eric Machado, o Neguic e a mãe de Jeft, Maria Jussara Ferreira dos Santos, também estão envolvidos e estão foragidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.